Vem Márcia Felipe Quem não dá valor quando pode Quando quiser dar não vai ter Homem mata Márcia Felipe Boa sorte sem mim É isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada De ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara Eu não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece tá legal Mas se você me perguntar Como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Quem muito brinca no amor O dia pode virar o brinquedo Vem tá agora pra cantar comigo Chega pra cá Márcia Felipe Homem mata Boa sorte sem mim É isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada De ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara Eu não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece tá legal Mas se você me perguntar Como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Ha, 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 achou que eu ia ficar mal Ha, 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 o dentro eu tô sensacional Ha, 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 achou que eu ia ficar mal Ha, 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 o homem mata fenomenal Homem mata agora em nome de T.S. Eventos O que é que cê diz disso, hein, massinha? Homem mata, nossa, Felipe, tudo junto Ha, 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 ha Pensou que eu ia ficar mal, né? Pensou que eu ia ficar mal Sabe como eu tô? Tô sensacional Tchau Tchau